Música Começando mais um pasta and roll, sejam muito bem vindos! A receita que a gente vai fazer hoje é mais um clássico da culinária italiana, imperdível! A pasta lagritia! E pra preparar essa receita você vai usar o guanciale. O guanciale é uma bochecha de porco curada, então é uma parada mais difícil de você encontrar, você não acha em todo lugar. Eu tô em São Paulo, então aqui é mais fácil de achar e também o preço é um pouco salgado. Então, cara, se você quiser substituir por bacon, também dá, fica gostoso. A diferença é que esse é curado e o bacon é defumado, então tem um sabor um pouco mais forte. E você também vai usar o queijo pecorino. O queijo pecorino é um queijo feito com leite de ovelha, então ele é uma delícia. Eu lembro o parmesão, mas ele é um pouco mais salgado, um pouco mais ácido do que o parmesão. Mas se você não encontrar o pecorino, também dá pra fazer com o parmesão, fica bem gostoso. Eu vou começar picando o guanciale. Música A história da pastela grite é muito legal. Na região do Lásio, os pastores de ovelha, eles precisavam, na época do ano, levar as ovelhas pra pastar em outros pastos, né, mais verdes e tal. E aí eles saíam com as ovelhas e demoravam, ficavam meses fora, né. Então eles precisavam ali de uma comida que durasse fora da geladeira, que se conservasse e tal. E aí eles tinham lá a bochecha de porco, que era curada, então durava bastante fora da geladeira. A pasta seca e o queijo pecorino, que era o queijo feito com leite de ovelha, que eles tinham bastante por lá. E aí ali eles fritavam o guanciale, misturava com a massa e o queijo e tal. E aí você tinha ali o carboidrato, a proteína, a gordura e tal. Então tinha uma refeição completa. Música Guanciale cortado, bora colocar ele aqui na frigideira. Vou jogar só um fiozinho de azeite e aí coloco o guanciale aqui dentro e vou dar aquela dourada. Música Não cortei o guanciale muito pequeno, porque primeiro ele tem bastante gordura, então vai derreter. E também porque é a estrela do prato, né. Então é legal você sentir o guanciale. Meu guanciale já dourou, vou tirar ele aqui, vou escorrer ele e vou reservar aqui num outro pratinho. E aí eu vou deixar essa gordura aqui na frigideira, porque a gente vai usar ela pra finalizar a massa. Porque, cara, essa gordura tá cheia de sabor, tá? Maravilhoso. Já tô com a minha água fervendo aqui, então vamos colocar a massa seca pra cozinhar. É, eu tô usando a massa seca aqui porque a receita tradicional usa a massa seca. Poderia ser um feito com massa fresca? Com certeza, tem outras receitas aí no canal que eu já fiz rigatoni de massa fresca. Mas vamos usar aqui, essa aqui é bem simples, todo mundo consegue fazer. Então vamos lá, já tô com a minha água fervendo aqui, vou temperar com sal. E cara, como eu já falei pra vocês algumas vezes, é importante que a água esteja salgada. Então salgada que nem a água do mar, assim. Dá uma mexidinha na massa, importante aí nos dois primeiros minutos você dar uma mexida, pra ela não grudar, e vamos deixar aí cozinhando. E enquanto minha massa tá lá cozinhando, vamos aproveitar pra ralar o queijo pecorino, pra ele ficar bem fininho. Isso é importante porque na hora que você for fazer ali um molhinho com a água do cozimento, pra ele derreter por completo. Essa quantidade aqui já tá bom, então tá beleza. Minha massa já tá al dente, então vou levar ela de volta aqui na minha frigideira, coloquei aqui já pra, já liguei o fogo, vou colocar um pouco da água do cozimento, vou dar uma misturada e a gente vai jogar a massa aqui dentro. Cara, e a água do cozimento é importante, quando você for tirar, você guardar a água do cozimento, umas duas xícaras, porque pelo amido, pela quantidade de amido que tem na água, justamente ele dá essa encorpada no molho. Olha só como é que ficou. Então vamos jogar aqui a massa. Vamos colocar aqui também o guanciale já. E agora, ao invés de jogar o queijo aqui, que é uma forma mais rápida de fazer, mas é uma forma que muitas vezes dá errado, porque a temperatura tá muito alta, então acaba talhando o queijo, aí o queijo fica, não fica cremoso, né, não vira um molho mesmo. Então eu vou pegar um potinho, vou colocar um pouco da água do cozimento e vou colocar o queijo. Aí eu vou misturar e aí eu jogo aqui dentro já com a frigideira desligada, porque aí o queijo já vai ter aquecido lentamente e aí ele vai ficar cremoso e não vai talhar. Agora vamos misturar. Vou adicionar um pouco de pimenta do reino. Vou desligar o fogo. E agora vamos adicionar aqui o queijo dissolvido na água. A massa tá pronta. Olha só como tá cremoso o molho, cara. Tá lindo isso aqui. Então, agora, vamos servir. Ficou pronta a nossa pasta lagritia. Então, agora vamos provar que os cheiros aqui estão simplesmente ridículos. Simplesmente sensacional o sabor dessa massa, cara. Ficou incrível. Tenho que falar, faz aí, cara, prova, porque, meu, vale muito a pena. Delícia. E é isso, pessoal. A receita foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de dar like aí no vídeo, se inscreve no canal, segue a gente em todas as nossas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Inapossível que eu estiver aqui no meu ralo. Enquanto a massa cozinha... Nossa, quem que é isso? Enquanto a massa cozinha, eu falo... Fodeu. O meu ralo foi embora. Ai, que merda. Não consigo. Acho que vou ter que fazer depois. Enquanto a massa cozinha. Liu.